Esses dias eu recebi uma mensagem de uma seguidora falando que ela tinha depressão e que às vezes ela não tinha vontade nem de sair da cama e que meus vídeos ajudavam ela. Eu também recebi ultimamente uns comentários e uns directs de uma seguidora de adolescente que não ia para o passeio da escola porque tinha vergonha do corpo dela porque ela não tinha um corpo, porque ela era muito magra, então ela não tinha peito, não tinha bunda e todas as amigas dela tinham corpo. Eu recebi uma mensagem de uma seguidora que dizia que odiava o corpo dela, que não se incomodava muito só se incomodava com a barriga dela que estava um pouco grande. Essa seguidora tinha 11 anos. E que isso tudo tem a ver? Autoestima. Já estou maquiada porque eu estava gravando um outro vídeo, mas eu tinha que gravar isso aqui porque eu senti que tinha que ser esse tema que eu tinha que falar hoje e os maqui falam e demoram para fazer justamente por isso porque não é um tema que, não é uma coisa que eu faço no roteiro ou que eu penso nas coisas que eu vou falar. É uma coisa que vem no dia e eu sinto que eu tenho que falar sobre isso. Eu recebi uns comentários de uma seguidora falando que ela tinha depressão e que meus vídeos ajudavam ela e que tinham dias que ela não conseguia nem sair da cama mas que ela ficava feliz por ver meus vídeos. E muita gente não entende quando a pessoa fala que tem depressão porque acha que é preguiça, que é frescura. Eu, graças a Deus, nunca tive e nos momentos de tristeza que eu ficava mais deprimida, entre aspas que eu não queria realmente sair da cama ficava o dia inteiro no celular e tudo mais eu fico imaginando se eu tivesse depressão como mais forte seria isso. E deve ser triste para as pessoas terem esse problema, essa doença e a família não apoiar, os amigos não entenderem porque o que você mais precisa nesse momento é apoio e eu fico muito feliz que meus vídeos ajudem essas pessoas de alguma forma. Então é uma doença que eu acredito que tenha cura de alguma forma espiritual ou de alguma forma se tratando tem controle e você precisa procurar ajuda porque não é normal você ficar na cama todos os dias sem ter ânimo para viver não adianta ficar aqui falando sobre gratidão sobre você acordou e estar respirando seja grato por isso porque quem tem essa doença sabe disso, mas às vezes não queria nem estar vivo então eu não vou ser hipócrita e dizer ai, seja mais grato por estar vivo porque eu sei que às vezes quem tem depressão nem queria estar vivo mas eu queria te dizer que se você está vendo meu vídeo eu fico muito feliz que de alguma forma ele lhe ajude ele lhe faça querer sair da cama minhas dancinhas loucas no Instagram meus bons dias animados eu fico muito feliz que isso faça diferença na vida de alguma pessoa e lembra do vídeo que eu falei com vocês sobre propósito de vida sobre o conteúdo do canal que eu ia fazer conteúdo que levasse conteúdo de fato para vocês e que tivesse alguma diferença na vida de vocês é isso que faz meu conteúdo é saber que de alguma forma ele é útil para você seja para você esquecer um pouco a depressão seja para você ficar mais bonita seja para você repensar sobre alguns preconceitos que você tem sobre você mesmo na sua cabeça enfim sobre a autoestima eu tenho recebido muitas mensagens de seguidoras que não conseguem se amar que não conseguem gostar dos seus próprios corpos que queriam ter o corpo assim, assado mas o que tem mais me preocupado são adolescentes e pré-adolescentes que tem mandado esse tipo de mensagem eu recebi uma mensagem de uma seguidora que ela falou que não ia para o passeio da escola porque ela estava muito incontente com o corpo dela porque ela tinha muitas estrias porque ela não tinha peito, ela não tinha bunda e aí o que mais me encheu o corpo é que ela falou assim eu nem odeio tanto meu corpo é só minha barriga que está um pouco grande e ela tinha 11 anos, cara como que uma criança de 11 anos vai se preocupar com a barriga dela, sabe? eu acho que isso é muito fruto de rede social porque as adolescentes estão muito na rede social muito jovens e ficam vendo várias blogueiras com vida perfeita com corpos perfeitos e gente, não existe corpo perfeito imagina se a gente estava medindo um corpo que não é real que tem face tune que é uma pose, que é um ângulo que as vezes a pessoa não comeu naquele dia e fica com a barriga mais para dentro gente, tem um monte de truque para sair mais magra, mais alta ou mais tudo nas fotos então, por isso que eu falo sempre a vocês não gostem de mim pela minha imagem, sabe? não gostem de mim pela cor do meu cabelo, pela cor da minha pele não gostem de mim pela cor do batom que eu uso gostem de mim pelo conteúdo que eu passo pela mensagem que eu passo que é isso que eu realmente sou se um dia eu ficar careca eu quero que vocês continuem me acompanhando pelo que eu falo, pela mensagem que eu passo e não por essas... sabe, eu fico triste quando eu vejo seguidoras assim que estão deixando de viver as coisas por medo do que as pessoas vão falar e eu recebo... eu tinha que estar maquiando, né? eu tinha que estar maquiando mas eu não consigo como é que eu falo, ah... e aí eu dou uma empolgada o problema de autoimagem que a gente tem hoje de autoestima é baseado no que a gente cria de expectativa olhando a vida alheia porque a gente não gosta da nossa barriga porque a barriga de fulano é chapada a gente não gosta do nosso peito porque o peito de fulano é maior porque falaram que o peito grande é mais bonito e quando eu me dei conta de que eu tava deixando de ir pra praia porque eu tinha estria e não gostava das estrias de mostrar eu deixava de usar roupas que eu achava bonito um dos outros mas não usava em mim porque eu achava que não combinava com o meu corpo eu comecei a viver uma vida de limitação e aí quando você se dá conta de que é clichê, mas é real de que você pode morrer amanhã você começa a se dar conta de que o tanto de coisa que você tá perdendo oportunidade você sempre ficou me perguntando como que eu consegui ter autoestima eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso a minha evolução de autoestima mas uma das coisas que eu mais fiz esse ano que eu levei como lema é por que eu vou me limitar a alguma coisa se eu posso morrer amanhã? por que eu vou ficar fazendo dieta louca pra ter um corpo tal se eu posso morrer atravessando a rua? sabe? tudo que você tem que imaginar que hoje realmente pode ser o último dia da sua vida e aí você vai morrer e deixou de ir pra praia com seus amigos e perdeu um momento ótimo porque tava com estria deixou de usar um vestido incrível porque não gostava do buraquinho entre os seios que tinha vergonha de mostrar pros outros e eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso coisas que eu não usava e agora eu uso porque eu não tinha coragem porque eu não tinha autoestima pra usar essas coisas e aí quando você não consegue ter aquilo que fulana tem você se frustra e aí você começa a achar que você não é capaz o suficiente você não é boa o suficiente que você nunca vai ser feliz porque você não tem aquilo que fulana tem e aparentemente ela é feliz porque ela tem aquilo mas eu te garanto que nada do que você vê no instagram é 100% real nada do que você vê no youtube nas redes sociais no geral não é a vida em si, sabe? é só uma parte do que você aquilo que você tá vendo é só uma parte da vida da pessoa e esse ano eu fiz um exercício pra minha vida que é tudo aquilo que eu dizia que eu não gostava ou que eu jamais usaria enfim, de roupa até de pensamento e de estilo de vida eu comecei a me perguntar o porquê se era eu que realmente não gostava ou se eu tinha aprendido a não gostar porque alguém disse que não deveria gostar ou porque, sei lá, tava na moda enfim e aí eu descobri que eu gosto de fazer academia até o contorno a maquiagem do nariz eu comecei a repensar se eu fazia isso inconscientemente ou se eu fazia porque eu realmente gostava e aí eu comecei até a diminuir o contorno do nariz roupas que eu achava que não combinavam comigo eu comecei a comprar pra testar pra ver se dava certo em mim eu me descobri colorida eu que no começo do ano dizia que eu era cinza eu era do preto, branco e cinza e eu tô usando várias roupas coloridas coisa que eu achei que eu jamais usaria tudo isso porque eu me dei a oportunidade e se você ficar se apegando a ai, peito pequeno ai, barriga grande ai, cheia de estria e não viver a sua vida quando você der conta ela já passou e você tem que se lembrar que enquanto você tá aí deixando de fazer as coisas porque tá com medinho do que as pessoas vão falar porque vão ver sua barriga vão ver seu peito caído vão ver suas estrias suas celulites tem gente numa cama do hospital tentando lutar por um único dia enquanto você acende de ir à praia porque tem vergonha do seu corpo tem gente sonhando com um dia que vai poder ver a luz do sol porque tá numa cama do hospital há meses, há anos talvez nunca veja mais o sol porque talvez morra ali sabe eu ainda vou fazer um vídeo sobre como a autoestima mudou meu relacionamento com as pessoas com o namorado enfim como que eu era antes e como que eu sou agora e dar dicas pra você melhorar a autoestima de vocês mas Maqui fala aquele tipo de vídeo que eu só sinto que eu tenho que falar eu ligo a câmera e eu tenho certeza que esse tipo de vídeo atingiu alguém de alguma forma e fez a pessoa refletir sobre alguma coisa e é esse o objetivo de Maqui fala então minha nega se tu tá aqui nesse vídeo se você assistiu até o final eu só queria que você parasse pra pensar tudo aquilo que você não gosta em você tudo aquilo que você deixou de fazer por você e com pessoas que você ama somente por medo do que outras pessoas vão falar somente por um padrão somente por um detalhe eu deixava de ir pra praia porque eu tinha estrias eu deixava usar roupas lindas porque eu tinha vergonha dos meus seios eu fui me desprendendo disso a partir do momento que eu percebi que um corpo ele é só um corpo mesmo mas ele é o seu templo é o único que você tem e você tem que aprender a amá-lo e melhorá-lo de acordo com o que você quer e não de acordo com o que a sociedade ou outras pessoas impõem a você você quer ficar gostosona você quer emagrecer você quer ficar loura quer ficar morena tem que ser porque você quer e não porque alguém disse que você ficaria mais bonita você entende a diferença? eu tô cansada de ver nas redes sociais mulheres lindas seguidoras maravilhosas que são frustradas com os próprios corpos porque almejam numa vida perfeita que não existe rede social é só uma rede social é só um pedaço da vida daquela blogueira e se você gosta de Maqui Fala se você gosta desse bate-papo íntimo com você de amiga como sempre comenta é o que se sente que tá conversando comigo na cama é essa ideia mesmo esse é o tipo de vídeo que é um espaço pra gente trocar informações não comenta aqui abaixo coisas que você melhorou em você esse ano que você ficou mais feliz porque você conseguiu anote no papel coisas que você quer melhorar em você no ano que vem se você quer fazer um curso de inglês se você quer trocar de trabalho se você quer trocar de namorado se você quer fazer uma viagem faça mais coisas por você porque no fim das contas é isso que realmente importa se colocar em primeiro lugar eu sempre falo isso não é egoísmo é amor próprio e eu quero muito que de alguma forma tudo aquilo que eu falo lhe ajude a ter um pouco mais de amor próprio porque é o que a gente precisa pra poder ser feliz porque não adianta querer ter milhares de seguidores ter o corpo perfeito o cabelo perfeito a pele perfeita se por dentro você é vazia então não adianta você tá com milhares de seguidores e enfim e quando você deita no travesseiro você não é feliz então eu espero que você consiga ser feliz com quem você realmente é porque é o que importa isso aqui pele, cabelo, olho maquiagem peito é tudo casca é tudo o que tá de fora a gente vai ficar velho vai ficar pelancudo e aí meu amor não tem botox que segure porque quando você ficar velho é a realidade e o que importa mesmo é o que tu tem por dentro é clichê, é clichê mas é a realidade eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você pra te alertar que você pode morrer amanhã e deixar de fazer um monte de coisa por uma besteira que é padrão de beleza padrão de vida perfeita rede social isso é mínimo pelo tanto de coisa que tem que fazer nessa vida um beijo até amanhã ao meio dia e se esse vídeo foi útil compartilha manda pra aquela sua amiga que precisa dessa dica pra ela manda essa mensagem espalha essa mensagem por aí e que mais pessoas cheguem no canal pra que a gente troque mais informação mais ideia mais coisa de amiga mesmo beijo até o próximo e tchau e tchau e tchau